Olá, Cenas do Brasil está no ar. O Brasil recebeu autorização para pesquisar e explorar recursos minerais no Atlântico Sul. É o primeiro país do Hemisfério Sul a ter aprovado plano de exploração na área internacional dos oceanos, considerada pela ONU como patrimônio comum da humanidade. Serão 15 anos para pesquisar 3 mil quilômetros quadrados da chamada elevação do Rio Grande. Para falar sobre isso, estão aqui comigo Roberto Ventura, diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil, e Elton Dantas, professor do Instituto de Geossciências da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado também. Antes da nossa conversa, vamos ver um vídeo que mostra um pouco desse projeto. O Serviço Geológico do Brasil está desenvolvendo um audacioso programa de pesquisa na área de geologia marinha, considerado estratégico pelo governo. Ele busca ampliar a presença do Brasil no Atlântico Sul e avaliar o potencial mineral da região. O estudo também está coletando informações sobre a Plataforma Continental Jurídica Brasileira. Após uma série de expedições para uma região conhecida como Elevação do Rio Grande, para coletar dados geológicos, geofísicos e mostrando as rochas e sedimentos a profundidades que chegam a 2 mil metros, a CPRM se prepara para uma nova etapa nas pesquisas. Para alavancar ainda o conhecimento do Atlântico, uma parceria inédita entre o Brasil e o Japão na área de oceanografia promoveu a expedição Yatapiúna, navegando em águas profundas e escuras, na língua tupi-guarani. A expedição foi realizada com o apoio da Agência Japonesa de Ciências do Mar e da Terra e o Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo. A bordo do navio Yokosuka, que trouxe o submersível Shinkai 6500, capaz de mergulhar a mais de 6 mil metros de profundidade, pesquisadores brasileiros e cientistas japoneses percorrem o Atlântico recolhendo material geológico e biológico no leito marinho. Na primeira etapa da expedição, foram percorridas a elevação do Rio Grande e a Cordilheira de São Paulo. No segundo trecho, foi explorado o Platô de São Paulo, visando a identificação de possíveis recursos naturais e minerais. A expedição fez uma parada no Rio de Janeiro e autoridade dos dois países participaram de uma solenidade para celebrar a parceria e foram a bordo do navio conhecer um pouco do trabalho dos pesquisadores. Na ocasião, o diretor da CPRM, Roberto Ventura, anunciou a descoberta de rochas de granito durante os mergulhos do Shinkai. Ele disse que as amostras reforçam a hipótese de que a elevação do Rio Grande é um continente que afundou há 100 milhões de anos, quando a América do Sul se separou da África. Essa hipótese nossa, se estiver correta, é que vai ter que ser comprovada ainda como se um pedaço do continente sul-americano foi deixado para trás no momento que a América do Sul se separou da África. E isso é como se nós tivéssemos um continente afundado. O geólogo da CPRM, Eugênio Frazão, é o primeiro aquanauta brasileiro. Ele participou de um treinamento no Japão para poder mergulhar no Shinkai. Ele conta para a gente como foi essa experiência. A sensação é única e a experiência, acho que é fantástico. Para quem trabalha, por exemplo, como geologia marinha, poder observar um afloramento no fundo a 4.200 metros, como se fosse observar um afloramento no continente, e poder descrever e entender como está o empilhamento geológico das rochas, tanto do carbonato, do basalto, além da crosta. Vamos à nossa conversa. Roberto Ventura, o que isso representa para o Brasil? Por que esse é um projeto estratégico? Bem, Lúcia, antes de mais nada, obrigado por essa oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto que eu considero muito importante para o Brasil, porque é um desafio pela frente. Nós estamos, o Brasil, nós temos todo um trabalho de geologia, de conhecimento da história da Terra dentro do continente, e nos últimos anos nós também passamos a fazer esse tipo de trabalho nos oceanos, onde, como o vídeo acabou de mostrar, tem profundidades de 4 mil metros, até mais do que isso. Bem, o Alto do Rio Grande é uma elevação, como o próprio nome fala, que está mais próximo do Brasil do que da África, está mais ou menos 1.500 quilômetros do Rio de Janeiro, e para você ter uma ideia, a profundidade menor no Alto do Rio Grande dá a ordem de 800 metros de profundidade. Pode falar assim, mas Roberto, isso é muito profundo, não é tanto, por quê? É como se tivesse uma montanha dentro do mar? Uma montanha, porque a média dos oceanos dá a ordem de 4 mil metros, e imagina se tem uma montanha aí de 800 metros somente de profundidade. Então, na verdade, é uma grande montanha no meio do oceano, que pode ter recursos minerais interessantes, como o próprio vídeo mostra agora, pode ser um pedaço de continente, a gente pode conversar um pouco sobre o que é isso, continente e oceano, mas lá é como se fosse um continente afundado, por isso que nós demos o nome de Atlântida na época. Isso tem também implicações para a circulação oceânica, pesca, enfim, tem uma série de questões aí envolvidas dentro desse trabalho que a CPRM Silício Geológico está conduzindo. Professor, o que você considera importante nesse projeto, e qual foi a contribuição das universidades? Esse projeto vai abrir novos caminhos para se estudar o que se entende da margem continental brasileira. Nós vamos ter pela primeira vez acesso a uma qualidade de amostra que nós não tínhamos, só imaginávamos que existiam. Então, na hora que a gente vai ter acesso a esse material, nós vamos conseguir treinar novas gerações que vão ter um entendimento muito mais avançado de como se comporta essa margem continental. Como é que ela era há 120 milhões de anos atrás, por exemplo, quando o Brasil realmente começa a se separar da África. Então, essa evolução, a foto que a gente vê hoje, da configuração dos continentes, não é a mesma de um bilhão de anos atrás, dois bilhões de anos atrás. Ela tem só 200 milhões de anos. Então, a partir que a gente tem informações dessas rocas, que estão em profundidade... Precisa ser comprovada, como o Dr. Roberto falou, mas ela é forte. É muito interessante essa hipótese, porque ela vai servir para a criação de modelos de supercontinentes que até então ninguém tinha pensado antes. Então, é importante colocar um pouquinho da história desse continente, como é que... A CPRM, de fato, as primeiras amostras que nós tivemos acesso foi feita por dragagem. Em dragagem, você tem um navio, o navio tem um cabo de mil metros, dois mil metros, e lá na ponta desse cabo tem uma concha que vai arrastando no fundo do mar. A gente chama isso de dragagem, que são os trabalhos que a CPRM iniciou no Alto Rio Grande. Isso foi mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás. Quando esse material veio à tona e que nós encontramos o granito, todo mundo ficou surpreso, porque ali não era lugar de esperar granito, você espera outro tipo de rocha. Você pegar granito no meio do oceano é uma grande surpresa. Então, nós pensamos e discutimos isso, que esse granito poderia ser laço de navio, por exemplo, tipo algum navio passou naquela região e jogou essa amostra. O que é algo extremamente improvável, mas isso gera uma certa insegurança com relação a esse material. No ano passado, com essa missão do Yoko Suka, da JAMSTEC, que eu acho que é muito importante reconhecer esse papel, esse projeto com a JAMSTEC, junto com a USP, o IO, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, e mesmo a CIRM, que é a Comissão do Ministério do Recurso do Mar, que promoveu e que deu condição para que esse projeto viesse realmente a ocorrer, o Shinkai, esse submarino, que tem até três pessoas que podem mergulhar, em geral são dois tripulantes e um pesquisador, o Shinkai nós conseguimos ter observações diretas, ou seja, em loco, desse local onde o granito ocorre. Então, nós fizemos uma das missões do Shinkai, foi justamente percorrer o mesmo traçado que a draga fez para coletar as amostras. E para nossa surpresa e felicidade, nós conseguimos comprovar com as imagens do Shinkai, que são imagens maravilhosas, conseguimos observar o granito no fundo do mar, e isso reforçou muito a ideia de que realmente nós estávamos diante de um continente afundado. O que é, do ponto de vista do que se conhece em vários lugares do mundo, uma grande surpresa e uma coisa muito importante que foi descoberta. A UNB também participou desse projeto? Participou. Nós, inicialmente, começamos enviando alunos para participarem dessa etapa de campo dentro dos navios, onde eles acompanharam toda a coleta de amostras, descrição e todo o trabalho geológico em si. E logo depois, nós trabalhamos com as amostras coletadas em nossos laboratórios. Então, nós temos na Universidade do Brasil um laboratório de datação de rochas. Nós conseguimos dar a idade dessas rochas. Então, esse trabalho já está em andamento, e ele vai mostrar que essas rochas, elas são muito importantes na evolução da história desses continentes, porque elas vão dar uma idade exata, absoluta, de quando esse continente foi formado. Então, o que é importante é que, pela primeira vez, nós temos prioridade em trabalhar com esse tipo de amostra. Esses projetos mundiais, nós nunca tínhamos prioridade. Então, pela primeira vez, as universidades brasileiras estão à frente de uma situação em que nós vamos ser os pioneiros em ter acesso a esse tipo de material para trabalhar. E o que vai ser explorado? O que se espera em termos de recursos minerais? Eu acho que é uma surpresa. Acho que é uma surpresa. O que nós temos hoje, com autorização do plano de trabalho junto à ISBA, a ISBA é a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que é um órgão da ONU que fica na Jamaica, e ela que emite as permissões para que os países venham a pesquisar fora da sua zona econômica exclusiva. Então, assim, na verdade, o Alto Rio Grande está em áreas internacionais. No Brasil, há quatro anos atrás, nós começamos um trabalho no Alto Rio Grande para estudar crostas, é um nome complicado, é ferro-manganesíferas com cobalto. Em outras palavras, são crostas, em geral, são praticamente materiais que ficam no assoalho do oceano, são ricas em ferro, manganês e cobalto. Obviamente que esse tipo de material é conhecido em outros lugares dos oceanos. E que, além do cobalto, que é um elemento importante, podem ocorrer outros elementos, como terras raras, como, por exemplo, talvez germânio, telúrio, enfim, isso que eu digo a parte da surpresa, né? Somente os estudos que a gente vai, estamos conduzindo, e a conclusão desses estudos, que vão mostrar, de fato, que outros elementos que nós temos ali. É importante que vem colocar, né, Lúcia, que a CPRM não está somente no Alto Rio Grande. Nós temos um outro projeto também, na chamada dorsal meso-oceânica, né? Porque quando a gente olha os oceanos, no Google, por exemplo, isso é muito claro, entre a América do Sul e a África, existe uma grande cadeia de montanha, que não são os Alto Rio Grande. É uma cadeia de montanha que vai de norte para sul, praticamente vai ao longo de todo o Atlântico, né? E essa cadeia de montanha, nós também estamos estudando uma parte dela, principalmente ao norte de São Pedro e São Paulo, também dentro de áreas internacionais. O Alto Rio Grande, no entanto, é a primeira, digamos assim, etapa do trabalho, onde nós conseguimos essa permissão de fazer pesquisa geológica, né, e recursos minerais para os próximos 15 anos. O que é que é considerado o Atlântico Sul? O que é que engloba? É, toda essa parte que vai desde a costa brasileira até a costa africana, e também se estendendo para a norte. E a característica dessa elevação do Rio Grande, né? Além de riquezas minerais, o que que essa pesquisa ali, essa exploração pode trazer de importante? Em termos científicos, ela vai mostrar os processos que ocorrem durante a separação dos continentes. Então, existem vários modelos teóricos que mostram que os continentes se separam de uma maneira, e esse aí vai comprovar alguns modelos que, por exemplo, a crosta pode estar a mais de mil quilômetros do continente. As pessoas acreditavam que isso estava apenas a 300, 400 quilômetros. Então, você aumenta a sua influência da área continental, no caso da América do Sul. O senhor falou em pioneirismo, né? O Brasil está sendo pioneiro, esse processo de autorização, como é que aconteceu? Bem, nós estamos estudando o Alto Rio Grande há mais de quatro anos, foram várias expedições. É importante colocar que de quase todas as expedições nós tivemos participação também de pessoal da academia, de estudantes. Então, assim, esse projeto da CPRM envolve não só os nossos geólogos e pesquisadores, como também pesquisadores de universidades e alunos, enfim. Agora, dá direitos exclusivos ao Brasil? Dá direitos exclusivos. Ao Brasil. No final do ano passado, já em dezembro, nós apresentamos à ISBA, essa Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, o nosso plano de trabalho. Então, qualquer país que queira fazer pesquisa geológica ou prospecção na área internacional dos oceanos tem que fazer essa, solicitar essa permissão à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Então, nós fizemos isso em dezembro do ano passado. Posteriormente, uma equipe de brasileiros foi à Jamaica para uma, na verdade, quase uma discussão com a Comissão Técnica e Jurídica. Foi onde nós apresentamos para os técnicos da ISBA todo o plano brasileiro, que não é somente um plano geológico, tem um plano ambiental também. Então, todo o nosso trabalho, junto com a questão geológica, tem a questão ambiental, que elas andam juntos praticamente. E quando foi agora, em julho, na reunião anual da Autoridade, foi que o Brasil recebeu, digamos assim, a confirmação de que seu plano foi aceito. Uma coisa que eu acho que é muito importante dentro desse projeto, ele é um projeto de natureza científica, está envolvido científico, está envolvido a formação de recursos humanos necessariamente, mesmo porque a Autoridade, dentro do nosso plano de trabalho, um dos itens é um treinamento que não é somente para brasileiros, mas principalmente para países em desenvolvimento. Então, temos que apresentar uma proposta para isso também. Isso envolve também um desafio tecnológico. Você trabalhar com a profundidade de 800 metros, nós temos que ter tecnologia envolvida. E, obviamente, tem toda a possibilidade de descoberta de novos recursos minerais que o Brasil talvez não tenha acesso. Vamos falar dessas questões de desenvolvimento tecnológico, com a questão ambiental no próximo bloco. Eu só gostaria de saber, para a gente encerrar esse bloco, o que vai ser feito com o que for descoberto lá? Isso é compartilhado entre outros países? É uma riqueza que vem para o Brasil? E se for, por exemplo, descoberto petróleo? Olha, Sala, essa pergunta é muito importante. Hoje, são pouquíssimos os países que têm permissão para fazer esse tipo de pesquisa. Quem está fazendo isso hoje? É a Alemanha, China, Japão, Coreia, França, Índia. E, se não me engano, recentemente, Singapura também está requisitando uma questão, uma permissão para prospecção em áreas internacionais. Eu digo que o que o Brasil vai ganhar com essa pesquisa? Primeiro, a questão de recursos humanos, vai ser importante a formação de recursos humanos. A questão de desenvolvimento tecnológico vai ser importante. E, eventualmente, a descoberta de novos recursos minerais que nós não temos dentro do nosso território. É importante colocar também que o Brasil é um país muito rico de recursos minerais. Sem dúvida nenhuma. O Brasil tem ainda, eu diria, muito a ser descoberto, principalmente na Amazônia. Mas os oceanos, eu acho que é uma parte do nosso desafio também estar dentro dos oceanos nessa descoberta. Agora, com relação ao petróleo, hoje nós temos, junto à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, três regulamentos. O que chamamos de regulamento? São três normas para prospecção. Uma norma para sulfetos polimetálicos, maciços. Outra norma para nódulos de sulfetos. E o terceiro é para crosta de ferro manganês. Se algum país quiser fazer, por exemplo, pesquisa para petróleo, ele tem que solicitar, junto à ISBA, que dentro de dois anos vai ter que apresentar uma regulamentação sobre a pesquisa de petróleo. Então, hoje não temos ainda uma regulamentação de petróleo nas áreas internacionais. Professor, nós falamos sobre a possibilidade de se encontrar nessa área do Atlântico Sul petróleo. E como é que seria encaminhada essa exploração? E o pré-sal? Essa área pode também abarcar pré-sal? O limite do pré-sal, ninguém sabe exatamente ainda. Ele está em torno de mais ou menos de 150, 200 quilômetros distante da costa. Se ele vai mais além disso, essa é uma das grandes fronteiras do conhecimento que se pretende entender. E a questão ambiental dessa exploração? Que impactos pode ter? A questão ambiental, ela também está sendo estudada junto com uma integração muito grande. Esse projeto está abrindo a oportunidade e nós trabalhamos junto com o pessoal da oceanografia, biologia, ecologia. Então, tem uma visão, quando esse submarino foi, ele já foi também junto com a equipe, com o pessoal da biologia, que já estão identificando novas formas de vida dentro dessa região. Então, esse estudo da questão ambiental está sendo toda integrada com o conhecimento geológico associado. Há uma comissão interministerial nesse trabalho? A comissão interministerial para recursos do mar, como o próprio nome diz, é uma comissão que inclui vários ministérios. Essa comissão fica no Ministério da Defesa, tem uma secretaria chamada CECIRME, secretaria da Comissão Interministerial para Recursos do Mar, onde todos esses projetos de recursos do mar são discutidos e são levados à frente. Então, é um órgão, digamos assim, do governo, do Estado, que a gente discute esses vários projetos sobre recursos do mar. Então, nessa pesquisa no Atlântico Sul, também vai se pesquisar fauna e flora? Sem dúvida. Nós defendemos que não há como nós fazermos uma intervenção para conhecer, do ponto de vista de prospecção, uma área como essa dos oceanos, sem que haja junto uma pesquisa, por exemplo, da biodiversidade, da ecologia e assim por diante. E nesse sentido, Lúcia, uma coisa muito importante, com relação ao projeto que nós apresentamos junto à ISBA, que foi muito elogiado, pelo menos, quando nós apresentamos junto à Comissão Técnica e Jurídica, que qual é a nossa estratégia? Vai haver as primeiras missões, vão ser missões, já temos dados sobre isso, mas a partir de agora vão ser missões muito focais na parte de ecologia, biodiversidade, a parte de oceanografia. E o conhecimento geológico, no primeiro momento, ele vai ser feito com o que nós chamamos de sensores remotos, com observações onde nós não temos que ter, digamos, um contato físico com o assoalho. É como se fosse tirar uma fotografia, ou estudássemos, por exemplo, as variações magnéticas das rochas sem ter que tocá-las, para somente haver uma intervenção física de coleta, depois que essa parte ambiental já estiver muito bem entendida, até para ver quais são as consequências. Isso é um ponto importante, porque é uma preocupação da autoridade internacional, inclusive, com a questão dos levantamentos ambientais e dos eventuais impactos ambientais em qualquer atividade da mineração. Mas é importante colocar que atividade de impacto ambiental no mar não é só mineração, a pesca também tem um impacto muito grande. Então, qualquer tipo de intervenção é muito importante de se avaliar qual é o impacto que se tenha anteriormente. Eu queria também colocar um gancho importante com relação ao pré-sal. A gente fala assim, o pré-sal, o pré-sal, e eu não sei o quanto que os telespectadores têm noção do que é o pré-sal. O pré-sal foi um termo que foi cunhado para dizer pré-sal antes do sal. Então, o que quer dizer isso? Camada mais profunda, né? Justamente. Que o óleo que a Petrobras vai estar pesquisando no pré-sal, ele foi formado ou depositado antes de uma camada de sal. Bem, o Alto do Rio Grande, ele, no Atlântico Sul, ele tem, ele, hoje, até o momento, antes de nós descobrirmos os continentes, né? O Alto do Rio Grande, ele tem uma outra estrutura geológica, mais próxima da África, que a gente chama, são quase estruturas irmãs. Tem um Alto do Rio Grande, é chamada Valves Ridge, né? É a cadeia Valves, né? Que fica na costa da África. Até pouco tempo atrás, ou pelo menos acredita-se nisso, que o limite sul do pré-sal é justamente essa cadeia de montanha. Então, assim, do ponto de vista geológico, o que é o pré-sal? Imagina, era um grande mar morto. Era uma região, com semelhante ao mar morto hoje, onde o mar entrava de vez em quando, a água evaporava, ficava muito, muito salgada e acabava o quê? Precipitando o sal. Então, assim, esse entendimento de como foi a separação entre a América do Sul e a África, né? O que é o próprio Alto do Rio Grande, é muito importante, até mesmo para, dizer, como é que o Atlântico Sul evoluiu, como é que ele cresceu, que tipo de recursos minerais ocorreram na época. Então, isso está tudo, de alguma forma, de alguma forma envolvido também nas pesquisas que nós estamos conduzindo. Professor, em 15 anos é um tempo suficiente? Há bastante tempo, porque, veja, nós trabalhamos em geologia com bilhões de anos. Então, alguns desses processos levaram milhões de anos para serem formados. Existem modelos análogos que acreditam que há 600 milhões de anos nós tínhamos umas condições muito semelhantes aqui próximo à Brasília do que acontecia na costa brasileira atualmente. Então, é muito mais fácil a gente pesquisar nessas regiões do que entender as coisas que estão a 8 mil metros de profundidade. Mas, em 15 anos, esse tempo de pesquisa, ele vai abrir uma oportunidade de que a gente realmente consiga encontrar análogos em outras regiões que são mais fáceis de acesso. Então, 15 anos, eu acredito que esse tipo de informação, ele vai perdurar pelos próximos 50 anos. Vão ser informações que vão ser, para entender toda a quantidade de informação que vai ser adquirida nesses 15 anos, nós vamos precisar de pelo menos 50 anos para conseguir degerir esse grande número de informação que vai ser gerada no projeto. E é um projeto caro? Há recursos para isso? É um projeto caro. É um projeto caro. É um projeto caro. E, assim, eu não digo mais crítico nem mais grave, mas o maior desafio não é somente dinheiro, não é somente recurso. É também recursos humanos. São pessoas. Então, eu sempre digo, recursos a gente consegue, de alguma forma, priorizar num tempo muito curto. Agora, você priorizar recursos humanos e cabeças pensantes e preparadas para um desafio, muitas vezes pode levar 4 anos, 8 anos, ou até mais do que isso. Então, é um projeto caro, mas que, certamente, o Brasil vai ter retorno com relação a isso, que é o aprendizado, tecnologia, como também a possibilidade de descoberta. De riquezas, né? Do ponto de vista econômico, também pode ter um retorno. Por que, Narúcia? E os equipamentos? São equipamentos potentes, né? São equipamentos. E é importante colocar que nós, no Brasil, nós não estamos, do ponto de vista de uma pesquisa marinha, nós não temos uma boa infraestrutura. Então, esse projeto, de certa forma, está alavancando também essa infraestrutura. Por quê? Nós temos que contratar navios, tem que ter guinchos, tem que ter, por exemplo, instrumentos como esse. Não estou dizendo que a gente vai comprar um Shinkai, né? Que é esse equipamento que chega a 8 mil metros, mas nós temos que ter, pelo menos, algum tipo de ferramenta ou acesso à tecnologia que a gente consiga observar, por exemplo, a 4 mil metros ou 2 mil metros de profundidade. Já existe isso no mercado, mas é um equipamento relativamente caro. É importante também sinalizar que a Petrobras, de certa forma, tem expertise nessa área. E ela, de certa forma, foi muito importante esse conhecimento da parte tecnológica até para chegarmos onde nós estamos no pré-sal. Então, a Petrobras hoje faz perfurações a 2 mil metros, até mais de 2 mil metros de profundidade. Isso não é algo trivial. O que quer dizer isso? Você atravessa 2 mil metros de água antes de começar a perfurar por mais 2 a 3 mil metros de profundidade para baixo. Então, tecnologia, nós temos acesso, mas do ponto de vista da CPRM, é um aprendizado novo para nós. É. Uma consequência disso que já é... A gente já está propondo no órgão internacional, que é um projeto de perfuração profunda. O Brasil até hoje não teve um tipo de furo desse aqui na costa brasileira. Então, a gente está propondo no órgão internacional chamado IODP, que é um projeto de um furo profundo, integrando já o Serviço Geológico da Petrobras e várias universidades brasileiras. Então, esse projeto já está desencandeando uma integração muito grande entre diferentes instituições. Bom, antes da gente continuar falando do Atlântico Sul, a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, faz uma série de trabalhos. Tem a área de geologia marinha, da qual a gente está tratando, mas tem outras áreas também. Eu gostaria de chamar um vídeo que mostra um pouco desses outros trabalhos, como o de monitoramento de recursos hídricos na Amazônia. Nossa aventura começa no porto de Manaus. Nosso destino, o coração da floresta amazônica. A missão, montar duas estações de monitoramento no rio Amazonas. A expedição era formada por técnicos da CPRM e pesquisadores da comunidade europeia. A bordo do barco Samara Lopes, descemos o rio Amazonas. Após seis horas de navegação, atracamos na margem esquerda do rio, próximo ao povoado de bom sucesso. No local, estabelecemos a base de operação da expedição, que busca decifrar a dinâmica fluvial do rio Amazonas. Os primeiros dias foram dedicados à montagem das réguas de medição do nível do rio. Trabalho árduo, realizado debaixo de um sol escaldante, de chuvas tropicais. Areia, cimento, pedras, madeiras e equipamentos foram transportados nas costas do barco por cerca de um quilômetro até o alto de um morro, onde as estações foram montadas. Esse trabalho de formiguinha, subindo e descendo o morro, exigiu esforço físico enorme da equipe. O barulho de furadeiras e marteladas só parava ao entardecer, quando a equipe se recolhia no barco para jantar e dormir em redes improvisadas no Convés. O pesquisador francês, Stéphane Calman, explica que a pesquisa busca estabelecer uma nova metodologia para a medição de grandes rios no mundo, com o apoio de satélites. E aqui tem uma boa sorte de ter o cruzamento entre três satélites. Um satélite antigo, que está voando agora mesmo, que se chama o SARAL, e mais dois outros satélites que vão ser lançados no ano próximo, que se chama o Sentinel-3, que são satélites de um projeto muito grande da Europa. Então, a boa sorte é que esses dois novos satélites vão fazer um cruzamento exatamente no rio abaixo daqui. E o trabalho que a gente faz aqui vai servir para todas as bacias do mundo, que seja o Congo na África, ou o Ganges na Índia, ou o Yangtze-Qiang na China, pouco importa os resultados que a gente tem aqui para o trabalho de pesquisa, para avaliar os dados, vai servir para a população geral sobre essa questão de monitoramento do recurso hídrico. Roberto, o pesquisador fala ali que esse trabalho vai servir para todo mundo. De que forma? Qual a importância desse projeto? Eu vou te colocar do ponto de vista institucional. O professor é outro mais especialista na parte científica. A Amazônia é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. E a Amazônia joga uma quantidade de sedimentos muito grande nos oceanos. Então, do ponto de vista científico, na verdade, nós temos aí uma interação entre o continente e os oceanos. Mas um ponto importante também aqui, hoje a CPRM faz o monitoramento dos vários rios da Amazônia. Não só da Amazônia, mas do Brasil inteiro. Na Amazônia em particular, eu digo que ele é mais crítico, porque todo ano nós temos cheio na Amazônia. Manaus tem alagamento. Agora, recentemente, foi em Porto Velho e outros lugares da Amazônia. A CPRM faz um trabalho de monitorar o nível do rio. Isso gera uma previsão de cheia. Então, hoje, na cidade de Manaus, a gente consegue fazer uma previsão de cheia da ordem aí com dois meses, ou até três meses de antecedência. Dizer assim, com três meses de antecedência, eu digo, olha, em tal dia, no nível mais alto, o nível do rio vai atingir tal altitude. Isso é importante, por quê? Para que as pessoas, assim como o serviço público, se planeje com relação com como as pessoas vivem em Manaus. Hoje, o nosso dado está tão preciso que a gente consegue dizer quais são as ruas que vão ser alagadas. Isso permite que as pessoas retirem os módulos de casa, prevenção, essa coisa toda. Então, isso é muito importante. Já, por exemplo, em Rio Branco, é um pouquinho diferente, porque em Rio Branco, o nosso sistema de prevenção, ele é somente de duas horas a três horas. Por quê? Porque boa parte da água vem do Peru. Então, isso é um pouco mais difícil para nós. Mas estamos avançando muito nisso. Esse trabalho que foi colocado agora, na verdade, nós temos uma cooperação internacional. O professor também pode dar mais informações para isso. Nós temos uma cooperação com o IRD, que é o Instituto de Pesquisa Francês. Dentro desse projeto tem também o Clima Amazon, que foi um projeto da comunidade europeia que a CPRM também participou e que deu um suporte de promover uma interação entre pesquisadores, alunos europeus e pesquisadores brasileiros para tentar entender essa dinâmica da Amazônia. Que aí vai além dos recursos e dos clima como um todo. Vai. A principal hipótese que nós estamos trabalhando é que o Rio Amazonas, há 10 milhões ou 5 ou 3 milhões de anos atrás, ele corria de leste para oeste. E aí, quando os Andes subiam nos últimos 10 milhões de anos, inverteu. Então, ele só tem esse atual custo nos últimos 10 milhões de anos. Então, nós estamos trabalhando nesse espectro de tempo, com séries temporais de milhares de anos a milhões de anos, para entender toda a dinâmica daquela bacia. Como é que a bacia da Amazônia se formou nos últimos 10 milhões de anos. Isso tem uma importância muito grande para o que vai acontecer no futuro. Esse é o Clima Azon. Esse seria o Clima Azon. Que é junto com várias universidades da... Com o IRD, que é o nosso principal parceiro. O Serviço Geológico, com a Universidade de Brasília. E colegas da Universidade de Bremen, Neons na Holanda. Colegas também da... Do GDF, na Imposta, na Alemanha. E ele tem... O importante nesse projeto é que várias pessoas vieram para trabalhar nos nossos laboratórios. Então, eles vieram, fizeram o trabalho de campo aqui, fizeram todos os laboratórios das universidades brasileiras. E nós também temos o domínio desses dados. São os bancos de dados que estão sendo gerados sobre a nossa supervisão. E as chuvas do Brasil, em vários pontos do Brasil, dependem também dos recursos hídricos na Amazônia? Dependem. Então, essas séries temporais, existem colegas que trabalham com climatologia, que têm feito todo esse levantamento do sistema, dos ventos, das chuvas e de toda a dinâmica da região Amazonas. E como o El Ninho, por exemplo, influencia em toda a climatologia da região. Sobre o trabalho da CPRM na Amazônia, de monitoramento de recursos hídricos, Clima Amazon. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Esse projeto do Clima Amazon, onde a UNB é nossa parceira, eu acho que a grande novidade desse projeto foi que, e eu acho que a UNB foi muito importante nisso, foi que ao invés de nós mandarmos estudantes brasileiros para a Europa, para usar os equipamentos na Europa, de alta tecnologia, esse projeto trouxe europeus, estudantes europeus, para o Brasil. Eu acho que isso é muito importante porque mostra que nos últimos anos nós desenvolvemos muito e crescemos muito na parte tecnológica de pesquisa científica. E para mim é uma novidade, não é novidade, é uma coisa importante reconhecermos que os europeus vieram a utilizar os equipamentos em laboratórios brasileiros. É quase uma inversão de sentido de movimentação de pessoas. Eu acho que isso é muito importante de reconhecer e acho que esse projeto tem essa característica aí que eu acho que é fundamental. Professor, como é que está a produção científica na área de geologia no Brasil e o que precisa investir? A gente falou que faltam recursos humanos para projetos como esse do Atlântico Sul. Precisa de investir em recursos humanos também. O que está acontecendo agora é uma interação internacional muito grande entre as instituições brasileiras e essas instituições estrangeiras. Tanto de nós mandar muita gente para fora como também vindo muita gente trabalhar nas nossas instituições. Por exemplo, nesse projeto da Amazônia, ele é muito interessante porque ele tem trabalhado com a química da água. Quais os elementos químicos são importantes na água? Como é que o ferro se comporta dentro do rio Amazonas? E quanto de ferro chega lá no final do oceano? A gente tem trabalhado também com as questões de razões isotópicas. No nosso laboratório da Universidade de Brasília, nós trabalhamos muito com isótopos, que são elementos químicos que ficam como se fosse o DNA de determinadas águas. Nós sabemos que uma água, por que as duas águas não se misturam? As condições químicas que a água, aquela região lá de Manaus, tem um encontro nas águas. Então, a gente quer saber exatamente por que uma água é diferente da outra, por que elas não se misturam. Inclusive, tem pesquisas mostrando que os peixes de diferentes rios têm características que você consegue identificar pela escama do peixe qual é o rio que ele foi derivado. Então, esse tipo de pesquisa é bastante avançada, agora estão sendo publicadas, todas elas em artigos científicos internacionais. O NB, a Geosciência está completando 50 anos, né? Nós estamos, uma das grandes trunfos da UNB é a internacionalização. Nós somos um curso muito bem avaliado pelo sistema CAPES, e nós estamos aí também entre os melhores do Brasil, e estamos com esse programa de internalização muito forte agora. Eu gostaria, Roberto, que você falasse um pouco mais de outros trabalhos de levantamentos geológicos feitos pela CPRM, e mapeamento também de áreas de risco. Muito importante, a CPRM, nós atuamos no Brasil inteiro, então, estamos agora adquirindo esse novo patamar no Atlântico Sul, mas nós atuamos na Amazônia, no Nordeste do Brasil, e um tipo de trabalho que nós fazemos, que eu acho que é muito importante, são os levantamentos geológicos, né? Então, nós temos geólogos que vão ao campo e sistematicamente mapeiam para fazer um reconhecimento dos vários tipos de rocha no país inteiro. Nós também fazemos levantamento, nós chamamos de aerogeofísica, né? Então, ao invés de a gente colocar alguém no campo para reconhecer as rochas, é um aviãozinho, um avião que nós contratamos, e que ele escaneia, digamos assim, escaneia o continente, e nós identificamos o tipo de rocha. Essas informações são muito importantes, por exemplo, para outros produtos que nós geramos, como, por exemplo, a questão de água subterrânea, a questão de levantamentos de risco geológico. Então, o ano passado, o ano atrasado, a gente viu várias questões com relação a isso, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde houve várias pessoas que morreram. Por quê? O Brasil, a expansão urbana e até mesmo de casa, não respeitou a geologia, não respeitou as condições do terreno. Então, nós temos feito todo um trabalho no serviço geológico para reconhecer, identificar quais são as áreas potencialmente mais perigosas para se morar. Quando digo para se morar, onde o morro desaba, onde pode haver um prejuízo à casa e assim por diante. Nós chamamos esse tipo de trabalho como mapa de risco geológico, e onde a informação básica é justamente a geologia do terreno. Obviamente que isso tem implicações também, ou relação com chuva, com a água dos rios. Então, de fato, o trabalho que nós fazemos é integrar a informação geológica com a informação hidrológica, com risco geológico, levantamentos aéreos e assim por diante. Então, é um trabalho muito integrado que o serviço geológico faz. Nós temos todas as nossas informações disponibilizadas aí na via internet, para quem queira pesquisar. E junto com isso também temos a parte de pesquisa mineral, informações para pesquisa mineral no país também, dentro da área continente. Então, hoje, temos um projeto chamado Fosfato Brasil, que o Brasil tem que importar fosfato, que é importante para a agricultura. No caso dessa exploração, que o Brasil teve autorização agora para fazer no Atlântico Sul, CPRM é que vai fazer a exploração. Justamente. Voltando à questão do Atlântico Sul, uma coisa importante é, os primeiros contratos com a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos foram feitos, se não me engano, em 2002, 2003. Então, isso é China, Alemanha, Japão, enfim. Esses primeiros contratos vão acabar há 15 anos agora, em 2016. Então, esses países já tiveram 15 anos para explorar. Hoje, o Brasil está começando a sua exploração agora, a partir desse ano, a partir do ano que vem, teremos mais 15 anos. E não existe ainda nenhum país que passou para a fase seguinte. São duas fases principais. Uma é a exploração, onde a gente faz, onde as empresas, os países fazem avaliação econômica, se é viável ou não explorar no fundo marinho. E, a partir da exploração, tem a fase de explotação. Explotar significa minerar. Significa você realmente tirar o material do fundo marinho, processar esse material e transformar em recursos minerais. Nós teremos ainda, CPRM, 15 anos para a primeira etapa, que é a parte da exploração. E somente depois disso que nós passaremos para outra fase, que é a parte da explotação ou mineração propriamente dita. Ah, tá. Isso após os 15 anos, se estende aí essa... Tem uma outra etapa importante, justamente. E aí, durante esse período também, as universidades, no caso a UNB, vai também contribuir. Eu gostaria de saber, professor, o que você considera aí que são os desafios agora? O desafio é a gente realmente treinar essa nova geração. Porque as informações que vão vir desses grandes projetos, são informações que nenhum de nós teve acesso antes. Então, vão ser coisas... São novas técnicas, são novas informações que vão fazer com que... A técnica das universidades se adaptar a ensinar uma nova maneira de trabalhar com a margem continental brasileira. Resumindo, o que que esse projeto no Atlântico Sul vai trazer de positivo para o país e os desafios? Acho que o ponto principal seria a descoberta de novas potencialidades minerais no Atlântico Sul. Esse é o segundo ponto. Só que para que nós alcancemos esse objetivo, esse projeto vai trazer, junto com essa descoberta, ou com essa possibilidade de descoberta ainda, a formação de recursos humanos, o desenvolvimento tecnológico, que, por exemplo, há poucos meses atrás, nós organizamos na CPRM um seminário sobre desenvolvimento tecnológico para equipamentos chamados AUV, que AUV são equipamentos autônomos para trabalhar em condições profundas. Isso vai ter que, necessariamente, vai ter que ter uma relação entre recursos humanos, tecnologia, desenvolvimento científico. E, obviamente, eu acho que tem outra questão importante também, que é a parte geoestratégica. O Brasil é o primeiro país da América do Sul, da América Latina, onde que tem uma proposta como essa. Pelo menos na CPRM, nós discutimos internamente. É importante que a gente consiga trazer para esse projeto outros países da América do Sul. Isso é importante que a gente consiga trazer, por exemplo, a Argentina. O Uruguai já sinalizou também que quer fazer um trabalho junto com a gente nesse sentido. Promover uma maior integração. E, justamente, trazer os países da África, que eu acho que é fundamental, por quê, Lúcia? O Atlântico do Sul talvez seja a área dos oceanos menos conhecida. Mas, se nós não fizermos alguma coisa para conhecer o que nós temos de potencial, que não é só material geológico, também é material biológico, tem a chamada bioprospecção, que é fundamental a identificação de outros tipos de organismos, que vai estar associado nessa questão também, outros países como Coreia, Japão, enfim, França, vão fazer pela gente. Então, eu também acredito que vai haver um esforço entre os países que magiam o Atlântico Sul, para que a gente consiga realmente, digamos, conhecer melhor e, eventualmente, desenvolver conjuntamente todos esses países. Só para finalizar, é importante colocar que, por exemplo, no Atlântico Norte, aí eu digo Noruega, França, mesmo Alemanha, já tem toda uma interação muito forte de operação no Atlântico Norte. E eu acho que nós temos que ter a mesma coisa no Atlântico Sul. Isso faz parte da preservação das nossas condições ambientais e estratégicas. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês, professor Elton. Eu vou agradecer o convite. Eu acho que esse projeto, ele realmente vai gerar uma interação muito grande entre essas diversas instituições brasileiras e vai preparar a nossa juventude para entender melhor essa visão que sempre trabalhamos, sempre com o continente, mas realmente esse continente azul, ele vai ter que ser de olhar daqui para frente de uma maneira completamente diferente. E, obviamente, isso vai fazer com que muita gente hoje, que nunca trabalhou com isso, já começou a se interessar e, com certeza, novas escolas vão alavancar o estudo da parte da margem continental brasileira nos próximos anos. A gente está com uma expectativa muito grande que isso realmente abra muito novas fronteiras do conhecimento no nosso país. E para maiores informações sobre o Instituto de Geosciência, vocês têm o site que é... www.igd.unb.br Está aí na nossa tela. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Roberto, seu recado final. Lúcia, obrigado pela chance de colocar isso para os seus telespectadores. E o recado que eu dou ao final é que esse projeto, particularmente do Atlântico Sul, do alto do Rio Grande, onde a CPRM, digamos, está à frente desse projeto, mas nós contamos também, gostaríamos de contar com o apoio de várias outras instituições. Até hoje, eu diria que esse projeto foi viável porque nós contamos com o apoio de instituições como a CIRME, como a própria UNB foi muito importante, a Univale também foi muito importante, a UERJ, enfim, várias universidades brasileiras que, de certa forma, estão nos dando apoio do ponto de vista do conhecimento técnico para que esse projeto venha à frente. E eu espero que ele venha a reforçar mais ainda todo esse processo de interação com as universidades, não só no Brasil, como também com universidades fora do país, e que a gente consiga realmente conhecer melhor o que nós temos de potencial nessa nossa margem, que é um dos países que tem a maior margem, talvez, aí do mundo. Então, isso é um, para mim, eu considero muito importante o avanço. Muito obrigado pela oportunidade. E para quem quiser conhecer mais desse projeto no Atlântico Sul e o trabalho da CPRM, tem o site. Ah, sim, nós temos um site, todas as nossas informações são informações abertas. Vocês podem acessar www.cprm.gov.br. Muito obrigada pela sua participação, pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a exploração de recursos minerais no Atlântico Sul e outros trabalhos do Serviço Geológico do Brasil. Agradecemos a presença de nossos convidados, Roberto Ventura, diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil, e Elton Dantas, professor do Instituto de Geociências da UNB, a Universidade de Brasília. Agradecemos também a sua audiência. E você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri